E olha só que farra tá acontecendo aqui no Colégio Nacional. Hoje, em comemoração aí, a Semana da Criança, né? Com muita alegria, muita diversão, tá acontecendo nesse exato momento o concurso do cabelo doido. E a meninada tá divertindo assim, bastante. Olha aí, ó. Tem cabelo roxo, vermelho, amarelo. Tá uma festa realmente muito bonita. Então vamos curtir um pouquinho, porque é o Colégio Nacional fazendo alegria aí da meninada na Semana da Criança. Você faz parte da minha canção Da minha alegria, do meu coração Você faz parte de tudo que eu tenho na vida Agora tem um bom dia, tem um pra te dar Tem um bico e energia pra gente brincar Brincar de viajar Bom, gente, o Colégio Nacional é isso, é alegria, é diversão É trazer essa criançada pra brincar, pra festejar Porque é dia da criança todo dia, mas o Colégio Nacional tá reservando essa semana pra comemorar realmente, Valéria. É verdade. E esse ano com diferencial, nós somos matemática Esse ano nós estamos discutindo com as crianças o valor da amizade A importância de cuidar do outro, né? Então nós, nesses dois dias, nós tivemos muita brincadeira Mas tivemos também momento de contação de histórias Nós escolhemos duas histórias morais pra trabalhar com as crianças O valor da amizade A gente tem resgatado isso dia a dia E hoje a gente tem visto que é algo que vale a pena Porque as crianças precisam de aprender a cuidar e respeitar um ao outro Valéria, e é muito legal isso que vocês fazem, né? Resgatando esses valores Porque eles levam pra casa E acaba que em casa eles estão ensinando também Com certeza Inclusive a história de hoje Eles vão levar como lembrança do dia Algo relacionado à história E eles vão ter oportunidade de contar pra família O que eles aprenderam aqui hoje A respeito do valor da amizade E agora pra gente falar um pouquinho dessa semana Das atividades Aquela mensagem sua Que é sempre tão carinhosa Tão especial Pra essa meninada, né? Que dia da criança é todo dia Mas por estar comemorando neste mês de outubro Dia da criança É, o nosso desejo é que Deus abençoe A vida de cada um dos nossos alunos Com as suas famílias Que derrame graça, sabedoria às famílias Pra cuidar dessas crianças Porque a Bíblia diz Ensina a criança no caminho que deve andar E quando for velha não se vai se desviar dele Então o nosso desejo é que Deus abençoe A nós professores e as famílias Pra que a gente realmente ensine essas crianças No caminho do bem Mas é só desejar parabéns a vocês Que o trabalho aqui realmente é feito com muita dedicação Com carinho muito especial E esse resgate dos valores Nós que temos crianças aqui Eu como avó, né? Que tenho neto aqui A gente sabe o quanto isso é importante Porque a escola ajuda muito na formação dessa meninada É o futuro É o futuro, com certeza E é plantar hoje pra colher depois Obrigada A formiga levanta bem cedinho Ela sabe que é preciso trabalhar Na primavera vai guardando a comida Pois no inverno vai ter que se alimentar Devagarinho vai andando a formiguinha Fazendo fila, trabalhando sem parar No formigueiro vai guardando o alimento Pensando no amanhã que vai chegar A formiguinha, pequenininha Viva e trabalhando sem parar Inteligente Gente, a diversão aqui no Nacional é assim É pra todo mundo, pra todas as idades Maternal 1 e 2 E a tia Carol que tá participando aí com essa meninada É gostoso participar com os pequenininhos, né? Porque eles são muito divertidos Muito, muito gostoso São muito divertidos E a gente se diverte com eles também Acaba que a gente volta a ser criança, né? Ontem teve um momento de brincadeira, de dança Foi um momento muito bom, muito divertido Que nós, professoras, também compartilhamos ativamente Com as crianças, dançando, cantando Incentivando aquelas crianças que ficam um pouco mais tímidas A perder a timidez e poder participar E hoje a gente teve várias brincadeiras também Com futebol de sabão, pula-pula E elas se divertiram muito mesmo Foi um momento muito rico de compartilhamento entre as crianças E de diversão Isso é legal, porque socializa bastante as crianças As que são mais tímidas Elas vão perdendo um pouquinho a timidez Isso ajuda muito no relacionamento delas com o mundo lá fora, né Carol? Exatamente, a gente fala muito pra eles Saber esperar a vez Respeitar o espaço do outro Pra não machucar, saber esperar Dividir o mesmo espaço É muito bom, muito bom E a gente sempre incentiva aquelas crianças que são mais tímidas Que tem, às vezes, o medo, o receio Se for preciso, a gente até vai junto com eles Pra perder o medo Mas foi tudo bom, foi tudo certo Foi muito bom Uma semana super divertida Com muita alegria Pra essa meninada aproveitar bastante O mês de outubro Dia das crianças Com muita festa É, muita festa Teve também muito lanche Lanche diferenciado Picolé Algodão doce A gente trabalhou livros de história também Que falam sobre amizade Foi bem Foi muito legal Eles estão gostando muito Parabéns, Carol Muito obrigada Batata Olha esse macaco Que engraçado Rapaz Ele é muito legal Batati Pula de galho em galho E gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco É um grande amigo das crianças Com suas macacices Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Nossa cabeça Bate o pé no chão Feche os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança Do macaco Brincalhão Nossa cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Batata Essa é a dança Do macaco Brincalhão Que bonitinho Batata Pula de galho em galho Gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco É um grande amigo das crianças Com suas macacices Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Música Coça a cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança Do macaco Brincalhão Coça a cabeça Ensino fundamental Tia Vanessa Com essa meninada Divertindo Olha gente Olha o cabelo dela Rafael Dá um close No cabelo da tia Vanessa Ela entrou no clima É claro Todo mundo de cabelo louco Hoje a gente está brincando A tarde do cabelo doido Então assim Nós estamos todos os dias Convidando as nossas crianças A entrarem no universo da aprendizagem Então hoje é a nossa vez De entrar no universo deles E se divertir junto Agora eu vi muito menino ali Cabelo colorido E eles se divertem mesmo Teve concurso E a meninada diverte Que o interessante ali Não é saber quem vai ganhar É a pura diversão mesmo É Esse ano a nossa Semana da criança Foi assim Elaborada Pensando no tema amizade Então nós Com todas as atividades Que nós estamos realizando A gente está Assim Enfocando o valor da amizade Que é o nosso lema É cuidar de si E do outro E a meninada Gosta de participar E eles interagem Isso é importante Porque as crianças Precisam dar valor na amizade Em saber esperar Em ter respeito ao próximo Então através Por meio das brincadeiras Vocês acabam levando Esse ensinamento a eles Isso O universo lúdico É a nossa ferramenta De trabalho mais importante Então Todos os dias A gente tem que estar Chegando a criança Através da brincadeira Através das histórias Que é o nosso meio De comunicação direto com eles Então a semana das crianças Não podia ser diferente Muita brincadeira Mas acima de tudo Os valores Para a vida Que não podem faltar Nossa brincadeira vai agora começar Ninguém entendeu nada As mãos são muito importantes Não são patatá As mãos Juntinhas elas fazem coração As nossas mãos São importantes Com elas tudo podemos fazer Com as mãos Vivemos todo instante As mãos agora vamos conhecer As nossas mãos Servem pra lavar O rostinho de manhã Pra despertar Com as mãos Pego a escovinha Para os meus dentinhos escovar As mãos As mãos Juntinhas representam união As mãos As mãos Juntinhas elas fazem coração Chegando na escola pra estudar Meus amiguinhos Vou cumprimentar A professora Vai me ensinar Como usar as mãos Pra desenhar Volto pra casa Na hora de comer Com as minhas mãos Vou me alimentar Mas antes Não posso esquecer Que as minhas mãos Eu tenho que lavar As mãos As mãos Juntinhas representam união As mãos As mãos Juntinhas elas fazem coração Chega a noitinha É hora de deitar Claro que pra encerrar essa matéria Super especial em comemoração A semana da criança No Palécio Nacional Eu vou encerrar aqui Ao lado dessa turminha Que é a turminha do meu Gabrielzinho Que tá aqui Todo, todo Sem camisa Porque essa meninada já brincou Já pulou Já nadou Já fez muita bagunça Mas com muita diversão Com essa coordenação incrível Aqui do Colégio Nacional E é muito bom A gente poder falar De educação Poder falar Desse colégio Que faz tanta diferença Na vida dessas crianças E é claro Isso reflete também Em casa Com a família E é assim Que eu termino O programa Visão Empresarial de hoje No meio dessa meninada Bonita aqui Agora eu quero saber uma coisa Vamos dar um tchau Lá pro canal Que em todo mundo Todo mundo dando um tchau Dá tchau ali moçada As mãos são muito importantes Não são patadá É sim patadí Elas servem pra muitas coisas